O que é isso? Tu pode me evitar, pode me bloquear Só não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo um dom, 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 dom Fazendo um dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Eu disse vai, vai achando que não vai doer Eu achei, porém sim esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando teu porco passar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esqueça que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Só não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa reboada no colchão Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa reboada no colchão Acendo o dom, 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 dom Chama no viseiro, vai!